Olá, mundo! Tudo bem? Eu sou a Nathola Xanganesha, que é o meu canal e está na hora de começar 2018 aqui, vocês não acham? Pois é, o último vídeo postado aqui foi no final do ano de 2017, onde eu vim finalizar o Rebuliço, que foi o livro Pepa. Hoje não, não é sobre isso que nós vamos falar. Então eu já vou aproveitar e falar pra vocês, se inscrevam no canal e se você já é inscrito, traz mais um ou mais uma pra gente aumentar a família aqui, beleza? Então tá bom. Hoje eu tava relendo parte do livro Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Não acredito que você vai me fazer buscar na minha cabeceira esse livro, ok? Tô indo buscar. Este aqui, Na Minha Pele, de Lázaro Ramos, e hoje eu tava relendo ele, sei lá em que página, e uma das coisas que eu achei muito curioso foi ele dizendo que a literatura conta muito mais do homem do que até a própria sociologia. E eu concordo, muitas vezes a literatura conta muito mais da gente, registra nossas histórias, e é uma forma da gente conhecer o mundo, janelas pra gente conhecer o mundo. Vocês sabem que eu sou apaixonada por livros infantis, e dessa forma você também se revisita, se revisita suas emoções, suas emoções infantis, suas emoções adultas, e sinceramente, acessar pra mim os livros infantis é uma forma de eu falar Uh, o mundo tá mudando aí! Glória a Deus, glória a Jangela Davis, glória a Vaila Davis, glória a todas as Davis. E volta. Então, hoje, gatas e gatos, eu vou mostrar os três livros que eu mais tô lendo pra Yuu no momento. Na verdade, são dois que eu sempre leio, e um novo, que eu vou ler a primeira vez e vou ver como ela vai reagir. Primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é esse livro aqui, que eu ganhei da minha amiga Mafuane. É um livro da Heloísa Pires Limas, ilustrado pelo Supa. É um livro brasileiro, né? Primeiro, vamos ler essa daqui que a gente já conhece. O comedor das nuvens. Exatamente. Um dos pontos centrais que me fez ganhar esse livro, e eu considero ele bastante, é que sim, o personagem é um personagem negro, que é o comedor de nuvens, e ele é um vilão. Até que um dia chegou quem? O comedor de nuvens! Mas é uma história que, apesar de ter um personagem negro, ela não perpassa pelas questões raciais. Isso é ótimo, né? Nem sempre a gente quer discutir questões raciais com nossas filhas, mas eu acho que vale um vídeo só sobre isso. As meninas que acabaram de trançar. O que elas fazem? Comem nuvens e laranjas! Comem nuvens e laranjas. É um livro muito bom pra ler, e uma coisa que eu gosto muito é isso, ó. Muitas figuras e poucas letras. Até hoje, muitos ficam olhando pro céu, pras nuvens, e às vezes até enxergam nelas algum tipo de alimento. Acho que é saudade do tempo que eles ainda podiam comer. Você já viu pra nuvem um sorvete de nuvem? Não! Não? Então a gente vai olhar mais pras nuvens. Fim! O segundo livro tem uma resenha total dele aqui no canal. Vou deixar em todos os cantos, aparecendo aí na tela em algum lugar. É só você clicar e ver logo depois desse vídeo. E ele chama As Tranças de Bintou. Agora a história é aquela que eu te contei outro dia. Que chama O Cabelo de Bintou. O Cabelo de Bintou. O Cabelo de Bintou. É um livro... De chorar, gente. É um livro muito fofo. Esse sim já fala de questões raciais. E também tudo bem, né? Mas ele não é um livro só sobre isso. Apesar de estar no título As Tranças de Bintou. Meu cabelo é curto e crespo. Meu cabelo é bobo e sem graça. Tudo que eu tenho são o quê? Quanto birote na cabeça. Igual eu, né, gente? Igual você. Mostra aqui os seus birotes. Igualzinha você. E o que eu gosto desse livro é porque ele tem uma aventura no meio do livro. Então ele começa com uma adrenalina... Ele começa calma. Ele vai com um pico de adrenalina. E depois ele termina muito calmo, com uma mensagem super positiva. Ela ficava olhando as mulheres que tinham o quê no cabelo? Tranças. E que mais? Trades. E que mais? Tudo bom, gente. Exatamente. Esse não é um livro brasileiro. Eu acho que ele é norte-americano. Escrito pela Silvani. E ilustrado pelo Shane. Shane. Ilustrado pelo Shane. Espero ter falado seu nome certo. Meu cabelo é macio e... Bonito. Eu sou a menina dos pássaros no cabelo. O sol me segue. E eu estou muito feliz. Ah, gostou? Eu gostei. Eu gostei da parte que ela ficou feliz. Eu também. Todas as informações de todos os livros estarão claras. Aqui no bloco de informações. E o último livro, que é a nossa última aquisição, que é o Unlove, baseado na canção do Bob Marley. E eu estou apaixonada. Foi a primeira vez que eu li o livro pra Yolua hoje. Agora vamos para este aqui. Este aqui? Você sabe quem é o Bob Marley? Não. Não? É um músico maravilhoso que canta reggae e tem o cabelo de dreads igual o da mamãe. Ele foi muito importante, fez várias músicas muito bonitas. E essa daqui é uma das músicas do Bob Marley, que chama Unlove. Fala. Unlove inglês. Como você sabe? E é um livro que fala de amor. Gente, sério. O melhor livro pra ler antes de dormir. De verdade. Real. Melhor livro pra ler antes de dormir. Porque... Ele é fofo. Ele é fofo, ele fala de amor. E foi uma experiência maravilhosa poder falar pra Yolua quem era Bob Marley e o que o livro dele significava. Sem contar que ele é uma ótima experiência pra você começar a ler inglês pra sua filha, pro seu filho aproximar ele dessa língua. Unlove what my family gives to me. O que que eu love my family? É um só amor. É o que minha família me dá. Ele tem todas as frases em inglês. E depois ele tem a frase em português. Então é uma forma de você ensinar e aprender ao mesmo tempo inglês. Se puder ser com uma literatura ainda representativa. Enfim. Que fale de amor. Obra perfeita. Obra perfeita. Obra perfeita. Obra perfeita. Saudade que eu dava de gravar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de livros, sempre bem-vindo. Mande aqui. Tem muita gente me mandando livro que tá escrevendo. Eu amo receber esses livros. E eu vou lendo conforme as possibilidades. Se for livro infantil eu devoro na hora. Se for um livro adulto eu preciso de mais um tempinho pra ler. Continue me mandando que eu adoro receber livro de vocês. E eu considero que literatura pode ser infantil, pode ser adulto. É uma forma da gente registrar nossa história. É uma forma da gente existir nesse mundo. Então continue aí, povo que tá escrevendo. Porque tem isso. Eu aqui, ó. Valeu. Um beijo. Até o próximo vídeo. E eu prometo. Teremos muitos próximos vídeos daqui pra frente. Beijo e tchau. Ó. Vai falar igual no livro, hein. Vamos lá. Vamos lá. Canta aqui no meu microfone. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.